Fala amigos, Manuel Gomes BR. Hoje a gente vai comprar mais uma caixa surpresa. Pior imitação do Manuel Gomes que eu já vi. Rapaziada, é isso aí. A gente vai comprar mais uma caixa surpresa no Mercado Livre. E a gente vai ver se a gente dá sorte dessa vez, né? Porque da última vez foi, assim, foi razoável. Pra quem acompanha o canal, sabe que eu trouxe um vídeo comprando uma caixa surpresa no Mercado Livre por 600 reais. Que foi uma caixa razoável. Mas dessa vez, eu vou comprar uma caixa um pouquinho mais barata, né? Que eu achei aqui, tá ligado? E ela tá por 185 reais. 200 contos, né? Vamos botar aí, 200 contos. E vem 5 itens. Então, assim, eu olhei e pensei, pô, a galera gostou do vídeo lá da caixa surpresa, eu vou comprar outra. E olha só, é essa caixa surpresa aqui. Ela tá entre as mais vendidas, né? Não sei se é verdade isso, né? Os caras conseguem burlar as paradas. Tem mais de 100 vendidos e custa 185 reais com frete grátis. Então, eu vou meter essa caixa aqui, beleza? E a gente vai ver se a gente dá sorte. Vou fazer o pagamento aqui. Quando chegar, eu gravo pra vocês, beleza? Então, já deixa o like aí, Zezinho. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, né? Ajudar a gente a chegar a 1 milhão de inscritos também. Vamos lá. Quando chegar, eu volto aqui com vocês. Dois dias depois, a caixa chegou. Foi bem rápido. E eu acabei esquecendo que eu tinha gravado eu comprando a caixa. E aí, eu comecei a gravar como se fosse um novo vídeo. Mas eu já tinha gravado o início. Eu sou meio burro. Vai ficar um pouco confuso, mas vocês vão entender. Ela promete vir 5 itens, tá ligado? Isso que me chamou a atenção, né? Porque normalmente, quando você compra uma caixa de 200 contos, vem 2 itens, né? 1 item, às vezes. Essa aqui, no anúncio, eu tava falando que vinha 5. Vamos ver se tá gravando, né? Tem que ter. Tá gravando. E, mano, pra você que gosta de esporte, ainda mais de futebol, né, mano? Tá tendo vários campeonatos aí. E eu tô aqui pra indicar pra vocês a 1xbet, que é uma empresa aí com o maior bônus de registro que você tem, né? A plataforma é bem fácil de usar, né? Tanto pra você depositar, tanto pra você sacar seu dinheiro, tanto pra você fazer suas apostas, né? Então, não perca tempo, mano. Entra aí na 1xbet, acessa o link aí, pra você poder receber seu bônus, né? É só usar meu código, que aí você vai receber um bônus de até 1.560 reais no seu primeiro depósito, beleza? E, bom, vamos lá. Vamos começar a abrir a nossa caixa surpresa, que eu já tô vendo que vai ser um desastre. Por quê? Porque ela tá muito leve, mano. Mas, assim, a gente não pode esperar muita coisa, né? Hoje eu vou tentar ser humilde, beleza? Porque vocês odeiam que eu reclamo, né, mano? Infelizmente, porque eu gosto tanto de reclamar das coisas. Mas vamos lá. Eu vou tentar não reclamar dessa vez, então, tá? Mas eu também não vou mentir, não, tá? Se o negócio for horrível, eu vou falar. Ó, já abri, já tá aberta. E aí eu vou fazer igual as outras caixas surpresas, né? Vou botar a mão aqui dentro, ó. E vou pegar, né, as paradas aqui, ó, sem ver assim, né? Só quando eu pegar mesmo. Lembrando que a gente tem uma playlist de caixa surpresa aqui no canal, mano. Então entra aí em vários vídeos que eu quebro a cara. Tem vídeo que eu me dou bem também, então passa lá. E, bom, vamos começar com esse daqui. Aí é bom demais, né? Calma aí, eu disse que eu não ia reclamar. Eu não vou reclamar, família. Eu não vou. Olha que incrível, família. O suporte de celular pra mesa, meu parceiro. Pra que é que eu quero mais que isso aqui? Tá bom demais, ó. É isso aí mesmo, ó só. Já tô vendo os comentários. O povo falando assim, ah, o cara pagou 200 reais. E quer que venha um iPhone. Eu quero que venha um iPhone. Que curto ver um iPhone, né? Mas, enfim, eu não vou nem ter cuidado com a caixinha aqui. Já vou abrir de qualquer jeito. Que isso aqui, mano? Eu já cansei de trazer aqui no canal, né? Olha só. Caraca, pior que isso aqui é bem feito, tá? Não é vagabundo, não. Olha só, família. Você bota na mesa aqui, ó. Ó, tem até regular de altura. Da hora, hein? Tá diferenciado o bagulho. Aí você deixa assim. Você pega seu celular e coloca aqui, ó. Aí você pode assistir. Ih, rapaz. Ele só não aguenta o peso do celular, né? Ó. E cai, tá ligado? Mas aí você bota aqui. Aí você assiste sua série, assiste seus negócios assim. Você pode botar assim também, né? Esse aqui é o acessório. Que não é eletrônico. Isso aqui não é eletrônico, né? A caixa dizia que vinha coisas eletrônicas. Mas tá. É isso daí, família. Muito bom. Incrível. Incrível isso aqui. Meu Deus do céu. Vamos botar a mão aqui dentro. Vamos pegar o próximo. Olha só, já vi um papelzinho, né? Aí, ó. Aqui que tá o negócio, ó. Ele sempre manda um papelzinho te consolando. Já avisando que você se deu mal, tá ligado? Aqui, ó. Se você não foi sorteado com um dos nossos presentes, não fique triste. Pois os produtos que recebeu também são de altíssima qualidade. Originais com nota fiscal. E equivale a um valor pago. É um textão o bagulho, mano. Vou deixar aqui, ó. Vou tampar o WhatsApp ali, obviamente, né? Quem quiser pausar pra ler, pode ler. Vamos lá. Vamos para o próximo. Esse daqui, ó. Tá grande esse aqui. Esse aqui tá esticado. Lá ele a vida toda. Aqui foi lá ele a vida inteira. Vamos ver. O que é isso, velho? Ué. Bom. Ô. Bom. Bom. Gostei. Agora não tô sendo erônico, não. Tô falando que eu gostei mesmo. Olha. Um hub USB gigantesco, mano. Olha só. Ele já veio caindo dentro da caixa, né? Ele veio nessa caixa aqui. E aí eu puxei, ele já caiu. Vem o cabozinho aqui, né? Pra você poder ligar. Que cabo é esse, velho? Olha que estranho, ó. A entrada dele. Dá pra ver aí. É grandona, mano. Que brisa. Bom, pô. Tá bom. Tipo assim, não é lá essas coisas, mas tá bom. Dá pra ligar as paradinhas aqui. Se bem que eu já tenho 50 hub USB, né? Porque as caixas surpresas aqui só vem isso. Vem suporte, aí vem cabo e vem hub USB. É tudo assim. Sempre a mesma coisa. Depois a gente vai ver o preço de tudo. Pra ver se valeu a pena, né? Vamos lá. Vamos para o próximo. Até agora foram dois itens, né? É pra vir cinco. Vamos lá. Vamos ver. Olha, isso aqui acho que eu vou usar, hein? É aqueles mini tecladinhos, família. Pra televisão. Dá pra você conectar no computador, no videogame. Dá pra fazer tudo com isso aqui, mano. Eu sempre quis comprar um desse aqui na Shopee e eu nunca comprei. Porque, sei lá, né? Ele vem aqui com o cabo pra poder carregar. Tirando aqui de dentro, ó. Eita bagaceira, tá caindo tudo. Vem o teclado, né? Ele tem até um touchpad aqui, ó. Pra você poder mexer e pá, tá ligado? É da hora. Isso aqui, quando você vai mexer na televisão, você consegue escrever por aqui, né? É muito mais rápido. Aí você não precisa ficar com controle lá, procurando letra por letra, dez anos. É bom! Bom, bom, da hora. Gostei. Bacana, tá ligado? Será que veio com pilha já? Olha, veio com bateria. Eita, poxa. Tô deixando cair tudo. Vem aqui dentro um receptorzinho, né? Acho que é pra você botar na televisão, né? Pra poder conectar. Mas tá. Vem com a bateriazinha aqui dentro já. Safe. Bom, tá bom. Tá ruim não. Vamos lembrar que é duzentos reais, né? Vamos para o próximo. Tem que ter mais dois aqui dentro, ó. Tem mais um aqui. Vamos pegar esse daqui. E olha, mano. Da hora, pô. Da hora. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Olha só, família. O que que é? É um mini... Tá escrito mini som ali, né? Som além do tamanho. Caraca, tá falando que o bagulho é bom, hein? A gente vai ter que testar isso aqui. Olha só. Vem com cabozinho, né? Como tudo vem com cabo. Vem um bagulhinho pra você pendurar. Tá ligado? Pra ficar, né? Na tua mão, sei lá. Presa em algum lugar. E veio aqui a caixinha. Que ela não quer sair. Mas vai sair. Sai, minha filha. Ah, que o bagulho é pesado, hein, mano? Tá, poxa. Olha só. O que a gente traz aqui tem os comandos, né? Do bagulho. Da hora, pô. Da hora. Será que veio com bateria? Vamos ver aqui. Ó. Ligou a luz. Bom. Aí é bom. Tá no Bluetooth, né? Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Apareceu. É esse aqui, né? É esse aqui mesmo. Connected. Muito bom. Vou botar um vídeo meu aqui do canal de shorts, ó. Porque eu tenho um canal de shorts, né? Não posto tanto vídeo lá, mas eu tenho. Eu tenho um iPhone 4S. Eu paguei R$190 desse iPhone aqui. Bom. Bom. Muito bom. E ó que é bom. Tá ligado? Não é ruim, não. Mano, é bom. Tá ligado? É bom. Eu me surpreendi. Eu não tava dando nada por isso aqui, não, viu? A qualidade é boa, tá ligado? Muito da hora, pô. Depois a gente vai ver quanto é que custa uma dessa aqui, né? Pra ver se valeu a pena ou não. E bom. É pra ter só mais um aqui, né? A gente já pegou quatro produtos. Agora é o quinto. Esse aqui parece que é bem grande. Mas vamos ver aqui. E é. É um fone de ouvido, né? Era a caixa maior que tinha. É um fone de ouvido wireless. Tá aparecendo aqui que é Bluetooth, né? E esse aqui já parece bem ruimzinho assim, sabe? Tipo assim. Esse aqui não tem condição um bagulho desse, tá ligado? Olha só, mano. Meu Deus do céu. Parece que é um fone de 1990. Esse aqui eu não tô nem com vontade de testar. Tem regulagem. Bom, mas esse aqui, véi. Não dá nem vontade de testar esse aqui, pô. Como é que liga isso? Eu não sei nem como é que liga. Power on. Já falou. Power on. Vou botar uma música aqui, ó. Nossa. Meu amigo. É alto, viu? O bagulho é alto. Mano, é bom. Pior que é bom. Não é aquelas coisas, mas é bom. Tá ligado? Da hora, da hora. Tá bom, tá bom. Bom, agora a gente vai ver quanto custa esses itens, né? Pra gente ver se valeu a pena pagar 200 reais nessa caixa. Vamos começar aqui, ó, com o mini teclado, beleza? E eu vou ser humilde, tá? A gente tá aqui na Amazon, como vocês podem ver aqui, ó. Tá mostrando aqui, vem com a bateria, vem com o adaptadorzinho. Parece muito com o nosso aqui, que não recebeu, né? Cadê? Que é isso aqui, né? Parece muito. Vamos botar, então, 26 reais, tá bom? 27. Vamos arredondar? 27. Beleza. 27 reais. Vamos procurar o nosso suportezinho pra celular de mesa. Isso aí deve ser muito barato, pô. Aqui, ó, no Mercado Livre, 7 contos. Tem um de 22 aqui, né? Aí já tá meio caro. Ó, tem um aqui que já tá melhorzinho, 15. Vamos botar 20? Botar 20 pra ser humilde? Isso aqui não vale 20 contos, mas ele tá pesadinho, tá bonzinho. Eu vou botar 20 contos. Então soma aí mais 20 reais. Vamos procurar nossa caixinha de som, que eu achei boa. Mini caixa de som. Aí bota o modelo dela aqui, ó. Aqui, mano, ó, idêntica na Casa Bahia, mesma embalagem, mesma cor, mesmo tudo. 66,98. Se bem que aqui no Mercado Livre tá 59,90. Então vamos botar 60. Pra ser humilde, tá? 60 reais. Mais 60. Vamos lá. Falta o que mais aqui, véi? Falta o Hub USB, né? 3.0 de alta velocidade, que eu duvido que seja. Hub USB 3.0. Ó, na Amazon é o mesmo. É praticamente o mesmo, mano. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. 39. Vamos botar 40, tá? Pra ser humilde aí. Mais 40. E falta alguma coisa, né? O que que é? O fone, né? Esse fone de ouvido aqui. Não é possível, você quer caro pro fone. O wireless. Aí bota o modelo dele aqui. Aqui, ó. Na Amazon tá 35 reais, mais ou menos, né? Vamos botar 35, beleza? É a mesma embalagem, mesmo tudo ali, ó. Mais 35 reais. 182 reais. Tá bom, né? Deu o preço da caixa aí, praticamente. Não tá ruim, né? O que que vocês acham? Por 200 reais, tá de boa? Tá de boa. O que eu mais gostei aqui foi a caixinha. Essa caixinha aqui é muito boa, pô. Eu me surpreendi, na moral mesmo. Já tem a entrada pra cartão aqui, agora que eu vi. Da hora. Eu achei da hora. Tá bom, Zezins. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like aqui embaixo, mano. Que me ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal. Me sigam lá no Instagram também, né? Arroba, underline, Felipe Ricardo. Né? Com dois O no final. E é isso, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho